Olha essas imagens. Um celular que estava dentro do carro explodiu e causou incêndio no veículo. Esse caso aconteceu em Poços de Caldas. O carro estava no estacionamento de uma loja e é de um funcionário do local. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a repórter Juliana Coleta. Boa tarde pra você, Juliana. Olá, Tibé. Uma boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, esse caso totalmente atípico aconteceu aqui no estacionamento dessa loja de materiais de construção em Poços de Caldas. O carro estava estacionado exatamente aqui onde a gente ainda consegue ver marcas do pó químico do extintor aqui no chão. Quem viu o princípio do incêndio foi a dona de uma lanchonete que fica dentro da loja. Ela chegou, estacionou o carro dela ao lado e percebeu que o veículo estava pegando fogo. Rapidamente, ela saiu correndo aqui pelo estacionamento e pediu ajuda a outros dois funcionários que estavam empilhando o piso ali na entrada da loja. Veio correndo, gritando sobre a nossa presença, né? Já veio pegando o extintor. Os clientes já mandaram nós quebrar o vidro e tudo. Já quebramos, já apagamos fogo. Quando vocês chegaram perto do carro, dava pra ver fogo? Como é que estava? Já estava saindo fumaça pelo teto do carro. Pelo teto não, pelo vidro do carro, né? Nossa, ela chegou lá e ficou muito apavorada porque eu não sabia qual ia ser a nossa reação, né? Como nós nunca nos mexemos com isso, né? Ah, mas foi isso. Logo em seguida, chamaram o dono do carro, que é um outro funcionário aqui da loja. Trabalha na parte do estoque, um pouco mais lá no fundo. Ele não teria visto toda a movimentação. Ele disse que quando chegou aqui pra trabalhar, por volta de sete horas da manhã, teria esquecido o celular em cima do painel do carro. E essa teria sido a causa desse incêndio. O carro ainda vai passar por perícia, mas não tem nenhum outro motivo que eles conseguiram explicar o porquê esse carro teria pegado fogo. Mesmo porque ele estava totalmente fechado. E ninguém teria entrado aqui, não teria como alguém ter ateado fogo neste veículo. É claro que a perícia ainda vai ser feita, mas a causa mais explicável até o momento é essa. O celular que teria sido esquecido em cima do painel. ficou desde as sete horas da manhã até uma hora da tarde. O sol estava muito quente e esse calor pode ter provocado esse incêndio. Juliana Coleta, para o Balanço Geral.